Agora vê se me entende, cansei de explicar Ou vai ser do meu jeito ou de nenhum jeito será Você se enganou, pensou que me conquistou, mas não é fácil assim Você tem que ir buscar no fundo do mar uma pérola pra mim Estrada de duas mãos pro meu coração, ou chega ou vai voltar Vê se me escuta bem, eu vou te ensinar Sou o que sou, minha vida é assim Não, não vai ser fácil, você vem ao chegar em mim Sou o que sou, você tem que saber Esse é o meu jogo e eu nunca vou perder Sou o que sou Dentro dos olhos, enigmas do amor Ou aceita as regras, o jogo acabou Tem que saber voar, trazê-la, doar um anel de estrelas Se me escuta bem, eu vou te ensinar Sou o que sou, minha vida é assim Então não, não vai ser fácil, você vem ao chegar em mim Sou o que sou, você tem que saber Esse é o meu jogo e eu nunca vou perder Sou o que sou Sem maldade Só quero uma prova Desse amor que você diz que tem por mim Eu quero sentir Eu quero sentir Sou o que, sou o que, sou o que Eu quero sentir Eu sou assim, não tem mole não Posso fazer você dançar, ter você aqui na minha mão Tudo que dizem por aí que você é o tal Comigo você vai ver que você pode até se dar muito mal Sou o que sou, minha vida é assim Não, não vai ser fácil, você vem ao chegar em mim Sou o que sou, você tem que saber Esse é o meu jogo e eu nunca vou perder Sou o que sou